Venom, segredos, easter eggs e referência. Veja tudo aqui sobre Venom 2 Tempo de Carnificina. Tem muitos easter eggs para eu te mostrar. Muitos detalhes importantíssimos. E o mais incrível, a cena final e seus segredos. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com a cena final. Como vai se inserir no universo o simiontino CM? Eu sou o Inácio Miranda e agora o mais importante é você se inserir no universo desse canal. Então deixa aqui esse like casca grossa para a gente e já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar. E vamos nessa! Primeiro eu quero dizer que a parte mais engraçada do filme é a relação de casal que o Venom tem com o Eddie Brock. Até porque não tem como ser mais integrado um ao outro do que esses dois. A maior curiosidade eu vou falar nela daqui a pouco. É sobre como ele provavelmente vai entrar no mundo do UCM. Mas isso deixa para o final. E vamos ao começo do filme que mostra a infância do personagem Cletus Kasich. Ele cresceu em um orfanato, jogou a sua avó da escada, matou um cachorro e teve um pai abusivo. É muito parecido com os quadrinhos. O nome do abrigo é Saint Estes, para crianças indesejadas. Isso é um nome bem cruel. Mas nos quadrinhos o nome era Saint Estes, lar para meninos. Eles fazem essa alteração porque eles querem introduzir a Shriek, com quem ele tem uma paixão. E como ela é uma mulher, não poderia ser lar para meninos. Ela tenta fugir durante a transferência e o policial dá um tiro, o que a deixa com sua marca. Já atualmente ela está presa em uma instituição que vemos muito nas histórias do Homem-Aranha, Ravencroft. Inclusive é lá que fizeram experiência com o Electro do espetacular Homem-Aranha 2. Já está aí, começando a ligar o Homem-Aranha com o universo do Venom. A médica desse local é a doutora Pazo, a mesma dos quadrinhos. Ela tem um jornal com uma matéria que noticia a busca por corpos e a provável pena de morte para Cletus. A matéria foi escrita por Ed Brock. Cletus não quer falar com ninguém e a polícia tem dificuldade para tentar encontrar os corpos. No entanto, o vilão não aceita falar com o Ed e a polícia o chama. Quando ele chega, Venom diz que deveriam proteger a cidade letalmente. Isso é uma referência aos quadrinhos em que Ed é o personagem principal pela primeira vez, o protetor letal. O enredo do filme anterior é baseado muito nisso. Venom é transformado de vilão a anti-herói. Na parede de onde ele está preso há um monte de desenhos, mas também há um trecho de um poema, Prometheus, de Lord Beoram. A ti, a contenda foi dada, entre o sofrimento e a vontade. Dá para fazer uma relação, porque Prometeu foi condenado por roubar o fogo e dar aos humanos. Kassad vai roubar os poderes de Ed e eles vieram em forma de fogo do céu. O que ele queria era que Ed publicasse um recado seu no jornal e que se isso fosse feito, ele contaria a história da sua vida. Mas o Venom memoriza os desenhos da parede e com eles consegue encontrar os corpos. O policial Mulligan fica muito bravo, porque o Ed consegue encontrar tudo sem a ajuda da polícia. Um detalhe nessa cena, olha o jornal, Daily Beagle, que é o clarim diário. Inclusive o cabeçalho vermelho é igual ao do Homem-Aranha de Sam Raimi. Isso não é só um easter eggs, na verdade é uma preparação para a cena pós-crédito. Um anúncio do que virá. Na mesma cena, dá para ver atrás do policial um cartaz de procurado para E. Larsen. É um easter egg para o artista que desenhou o Homem-Aranha nos anos 90, Eric Larsen. Já na cena seguinte, Ed e o simbionte estão discutindo sobre liberdade e comer cérebros humanos. Venom precisa de Fenilete Lamina, que no filme é dito que está presente no chocolate e no cérebro humano. Isso não é uma informação científica exata, mas vem dos quadrinhos. Já que ele queria cérebros, Ed compra para ele algumas galinhas, mas Vênus se apega a elas. Eles as chamam de Sony e Tear. É o nome de uma dupla musical dos anos 60 e 70. Provavelmente você conhece uma de suas músicas Believe. Dá para pensar uma conexão, o casal se separou, assim como Ed e Vênus. Tem uma frase muito interessante. Responsabilidade é para os medíocres. Claramente uma crítica à fala clássica do tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na loja em que buscam chocolates, eles ajeitam uma revista. E quem está na capa? Stan Lee. Ele apareceu no filme anterior, mas nesse não foi possível. Ele curiosamente co-criou o Homem-Aranha. Mas o Vênus foi ideia de uma fã. Ele a enviou por carta e ganhou 220 dólares. Imagina você ganhar 220 dólares por um personagem que você criou e que hoje é tão relevante. E o nome do fã é o mesmo do que o do prédio em que Ed vive. Está lá na placa escrita em azul. A cena que Vênus pega o assaltante pelo pé lembra o quadrinho. É muito parecido com o painel de O Protetor Letal. Mas no filme a mulher estava até se virando bem no assalto. No jantar com Annie, que inclusive é no mesmo restaurante do primeiro filme, ele veste uma jaqueta com uma listra azul e vermelha. Que são as mesmas cores de Vênus na série dos anos 90. Na manhã seguinte, quem está preparando o café da manhã é o Veno. Ele canta Let's call the whole thing off. É mais uma referência a ele serem praticamente um casal. Porque a música fala de um casal em conflito. Olha essas frases. Parece que nós dois nunca seremos um. Se alguma vez nos separarmos, isso pode partir meu coração. Isso é para deixar o Ed feliz. Ele ainda traz um cartão do Cassidy. Mas as letras são muito pequenas. Nisso ele pergunta se está trocando cartas com uma formiga. Seria um oi para um homem formiga? Na parede da cela aparece uma citação de Frank Einstein. Enquanto ele escreve o cartão. Assim, estranhamente nossas almas são construídas. E por ligamentos ligeiros, somos destinados à prosperidade e à ruína. Isso pode ser comparado com a trajetória do vilão. Porque ele prospera, mas rapidamente vai à ruína. E na parede também tem um desenho de um urso de pelúcia que está ligado à origem do vilão nos quadrinhos. Ele escreve que todo herói tem sua história de origem. Mais um olá para a história do Homem-Aranha, que é picado por uma aranha e ganha seus poderes. O fato de escrever com sangue é uma referência direta aos recados com sangue que escreve nos quadrinhos. Já que os corpos foram descobertos, a pena de morte é retomada. Eddie se sente um pouco responsável e volta até a prisão. Eles discutem e Cassidy morde a mão de Eddie, ingerindo um pouco do seu sangue e do sibionte ao mesmo tempo. Reparem um detalhe, ele morde o mesmo local em que o Homem-Aranha é mordido no filme de 2002. Mas ao contrário da aranha, ele não dá poder, ele ganha. Nos quadrinhos ele também surge na prisão. A diferença é que Eddie é seu companheiro de cela. Tem uma cena em que Brock reclama que tinha um programa de TV de sucesso, mas Venno diz que ele destruiu tudo sozinho. E é verdade, o simbionte não tem nada a ver com isso. Aconteceu porque ele queria desmascarar o dono da Life Foundation, que arruinou a sua vida. Quando Cassidy vai ser executado, ele diz uma frase se referindo à carnificina. Algo de maléfico vem por aí. Mas essa frase é de Shakespeare, da peça Macbeth. A cena que injeta a substância letal lembra Steve recebendo um soro em Primeiro Vingador. Uma coisa que não tem muita explicação, Eddie se veste com uma jaqueta do Detroit Lions e uma camiseta do Manford Fizz. Igual o Eddie Murphy em Um Tira da Pesada, a única relação deve ser pelo nome do personagem e do ator, Eddie. Depois da sua separação, Venno cai na farra, ele usa uma frase. Mais um come poeira, que provavelmente é uma referência à música do Queen Another One Bites the Dust. Cassidy escapa da prisão e vai atrás de sua amada. Ele entra na internet com um tipo de integração física, uma referência a como carnificina entra na internet nos quadrinhos. Ele encontra Shriek, a liberta e trama vingança contra Eddie, Venno e Mulligan. Eles apelidam de Casamento Vermelho, uma referência a Game of Thrones, em que o Casamento Vermelho é um evento em que literalmente acontece uma carnificina. Como eles estão separados, Anne vai atrás do Sibionte a tornar-se Shiveno para ajudar Eddie. Ao se transferir, o Sibionte pede um beijo. É a forma como fez isso no outro filme. No filme, caímos no velho clichê. O vilão sequestra a amada do herói e usa isso como isca. Aconteceu mesmo em Homem-Aranha 2. E também temos o elemento do sino, que é usado para ferir o Sibionte. Isso separa do hospedeiro. A mesma coisa acontece em O Protetor Letal e Homem-Aranha 3. Na luta, a carnificina come a cabeça do padre e fala, Power Up. Essa expressão é comum nos games. Mas, eu tenho a impressão de que está homenageando um clássico, o Altered Beast. No alto da igreja, tem um vitral redondo, muito parecido com o jogo do Aranha. Ele para em sua frente como Homem-Aranha Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Agora cai por cima do relógio e dá para ver seus reflexos nos olhos do Venom. Isso lembra muito o espetacular Homem-Aranha 2, na cena da morte de Guilherme da tristeza. Essa cena lembra também a queda de Mary Jane em Homem-Aranha. E para fechar com chave de ouro, Shriek cai igual a Guilherme. Quase no final da luta, Eddie aparece com meio rosto, como os quadrinhos. E também o pôster do primeiro filme de Venom. E como nos quadrinhos, ele come o Sibionte, logo em seguida na cena múliga, acorda com os olhos esquisitos. E isso deve ser um link para o próximo filme, já que nos quadrinhos ele se torna o hospedeiro do Sibionte Toxina. Eddie Venom tem uma conversa sobre Don Quixote, se referindo ao seu relacionamento. Uma frase interessante da conversa é, às vezes eles se odeiam, mas trabalham juntos para fazer o melhor. Venom, enfim, tem a areia entre os dedos que desejava. Vamos à cena pós-crédito. Eles estão relaxando em um hotel assistindo TV. Uma mulher revela estar grávida. Claramente uma previsão do novo filho do Venom, o Toxina. Até porque o Carnificina o chamou de pai, o mesmo que acontece nos quadrinhos. Isso também gatilha uma conversa sobre segredos, coisas escondidas. Ele quase dá um gostinho sobre os 80 bilhões de anos de conhecimento, mas são transportados para outra realidade, que deve estar relacionado à magia do Doutor Estranho e uma aranha sem volta para casa. O efeito da transição lembra o Aranha Verso e Wandavision. Na TV aparece agora o J. Jonah Jameson, para revelar a identidade de Peter, como em Longe de Casa. Nesse universo de Venom, é o filho de Jameson, que o traz à terra. Quando ele vê Peter na TV, ele diz, esse cara... Aqui a coisa começa a ficar muito interessante, porque Venom possui 80 bilhões de anos de conhecimento, como ele mesmo diz. Então conhece Peter. Já que sua memória é de colmeia, ele provavelmente conhece a história de Homem-Aranha 3. Isso é um easter egg? Uma brincadeira? Ou um anúncio de que Venom está no UCM? De qualquer forma, isso vai deixar bem mais interessante o multiverso. Será que essas histórias vão se cruzar? O que você acha? Já comenta aí nos comentários, qual que é a sua opinião? Você acha que Venom vai estar participando de Homem-Aranha? Ou não? Eu estou muito curioso para saber onde isso vai dar. Imagino que você também. Enquanto isso, olha só esses vídeos incríveis do nosso canal. Mas antes de pular para esses vídeos, já deixa aqui aquele like casca grossa. Se você é fã do Homem-Aranha, já se inscreva no canal, porque a gente sempre vai estar aqui trazendo notícia para vocês. E espero ver vocês em breve. Fui! Vamos lá!